Não, eu tenho um artista que é um artista circense e eu conheci ele na rodoviária e aquele dia estava seis graus no termômetro e ele estava dormindo no asfalto, no chão. E a gente, ninguém chegava perto e tanto faz, deixa aquele cara ali e aquele cara tinha tudo num surto dele, agredir alguém, assaltar, para comer, chega uma hora que o cara vai ter que ir, né? O que a gente fez? A gente recolheu ele, pegou ele e disse, o que tu faz, cara? Eu vi que tu tem uma roupa aí, tu é artista, né? Sou artista, sou artista de circo e tal. A gente pegou aquele cara, montou não um trabalho, mas um plano de carreira para ele. Hoje ele ganha, eu te asseguro, que ele ganha muito mais do que muito trabalhador lajadense. E o que precisou para ele? Mostrar para ele que ele tinha recurso disponível, que a carreira dele, hoje ser artista é viver muito bem da arte e assim por diante, e planejar com que ele vivesse daquilo. Hoje é um cara respeitadíssimo, reconhecido na mídia, em tudo. E ele estava dormindo na rodoviária aqui, debaixo da gente, né? Então o que acontece? Agora tu dimensiona isso com um programa que atenda todo mundo. A gente vai melhorar muito a qualidade, vai humanizar a cidade. A cultura, ela traz discernimento para as pessoas, ela faz com que tu questione as coisas, que tu tem uma visão mais crítica sobre não aceite, né? Enquanto a gente não tem uma cultura apurada, qualquer conversa é considerada como a final. Então isso é grave. Não, e aquilo, né, Duda, que a gente vê, a musicalidade, a questão do teatro, ela entra em qualquer reduto, seja ele pobre, rico, e ela leva a linguagem, leva a comunicação. Isso eu digo, que hoje a comunidade do Lajado vive, nós dizemos, eu vejo um período muito sinistro, tá? Com tanta morte, com tanta coisa acontecendo. E eu acho que algo nós temos que fazer, né? E aquilo que tu disse que um dia tu subiu a Cassini numa vila, né, e tu viu que era pessoas que, mesmo que marginalizadas, mas tinha musicabilidade, tinha o ouvido da batida do som, que começou a existir uma linguagem, eu entendo que realmente, eu acho que tu pode afastar o crime com a cultura. Eu vou te dar um exemplo bem que marcou isso também, e esse artista, eu fiz questão de cuidar da carreira dele, ele disse pra mim, olha, eu nunca, eu não sabia que a cultura estava nesse patamar, e tô muito feliz por isso. E aconteceu com ele. Ele foi fazer uma exposição aqui num bairro aqui de Lajado, que era um caótico, o índice de criminalidade muito alto, e ele, quando ele foi expor os quadros dele, que é um pintor, a professora já disse logo pra ele, tu cuida aquele menino que tá sentado lá atrás, porque aquele menino pensa num guri violento. Então, assim, ele vai terminar com os seus quadros e tal. Ele é caótico aqui, ele briga com todo mundo, não sei o que. E aí, ele tomou um choque, porque ele entrou na sala e já ouviu aquilo ali. Então, já houve um baque nele, mas mesmo assim, ele expôs, e pra surpresa dele, o primeiro menino que levantou a mão foi aquele, e disse, posso ir aí ver tua coleção e tal, porque ele falando em coleção, o guri já pegou na hora, coleção. E ele chegou lá e olhou pra ele e fez umas perguntas e tal, sentou. Na hora de ir embora, ele foi o primeiro a ajudar ele a carregar os quadros pra dentro do carro. Solícito, quando ele foi fechar a porta do artista, ele disse assim, tio, como é que eu faço pra ser um artista que nem o senhor? E era o guri violento que fazia e tal. Então, o que que faltou na educação desse menino? A oportunidade, a democratização do acesso à cultura. Livra aquele menino da violência, da droga, de tudo que... Então, um exemplo clássico, assim, que aconteceu aqui debaixo da gente. É um menino com 10 anos, por exemplo, e já tava naquele nível de... Deve apanhar em casa, deve, né? E transmite aquilo pra escola. E a arte salvou, tirou ele daquele caminho. Então, hoje, ele recebe aula, ele tá... É um artista... Então, assim, ó... Isso é o que a cultura faz e que as pessoas ainda não perceberam, né? O Vale da Aquari tá muito longe ainda de perceber isso, né? E quando eu falo de lajado, a questão do suicídio, né? Vai chegar um ponto que nós vamos parar num sinal de trânsito, o cara vai colocar um 38. Vai, vai. Se nós não cuidarmos disso... Eu acho que já tá acontecendo. Não adianta, vão contratar muita polícia, muita polícia, muita polícia, polícia eficiente, mas vai chegar uma polícia por pessoa, porque, né? E muitas vezes não tem como vencer. Não tem. Mas hoje, dentro do... Vamos ser bem pragmatistas, né? Hoje, se fosse a fazer um plano enlajado no combate das drogas e, principalmente, do drogatizado, daquele que tá amazelado, existem projetos que o governo federal e estadual poderiam fazer desde que tivesse um plano? Existe recurso pra isso? Existe muito, mas tu tem que ter um plano. Não adianta tu chegar lá com um bilhete, um recado, um pedido verbal, isso tu não vai conseguir nada. Tu tem que mostrar, basicamente, a tua ideia, como ela vai funcionar, né? Que contrapartida tu vai oferecer aquilo? Não é contrapartida financeira, é contrapartida de, né? Pô, a gente salvou esse menino lá. Isso é uma contrapartida real. E o teu plano de sustentabilidade, como isso vai se autogerir? Como aquilo vai andar com as próprias pernas? Aí a gente sai do tal do assistencialismo, né? Que é o balcão, né? Que hoje a gente tem nas prefeituras. Tu vai lá e pede dinheiro, senão não vota no cara. Entende? A gente consegue proteger isso. Então, bons planejamentos, bons projetos, tem verba e tem verba sobrando, porque não é acessado. Que interessante, Duda. Isso aí faz a gente, a gente faz um programa muito denso com relação a homicídios, a prisões, ou mesmo, às vezes tem mulheres que apanham, então o programa gira em torno disso. Mas, por outro lado, a gente vê que existe um conhecimento, um canal aberto entre aqueles que querem, desde um grupo de coral terceira idade, isso tem que deixar bem frisado, pode adquirir, digamos, uma ajuda de custo para um projeto que tem, como também, eu vejo que a nível de criminalidade possamos nós, se as autoridades quiserem lançar um desafio, através de uma cultura eficaz, chegar naquele drogado e nós inserirmos, digamos, aquele... porque a droga está naquele que amazela e que não tem como se curar, mas nós dando um lenitivo para a cultura podemos até recuperar. Exatamente. Nossa, ela... a gente tem dados, assim, que são motivadores, né? Eu conheço grupos que saíram do presídio, grupos que hoje fazem sucesso no Brasil, não é nem Lajado, nem no Rio Grande do Sul, eles saíram do presídio. Por uma vontade e uma oportunidade que eles tiveram, uma capacitação que foi dada, e eles se tornaram... hoje são grandes vendedores, né? Em época de pirataria, de CD, ainda são grandes vendedores e eles saíram do presídio. Uma oportunidade livrou todo aquele contexto caótico das pessoas. Quem sabe, se eles tivessem tido isso um pouco antes, talvez não teriam nem, né, entrado na criminalidade. Hoje a gente... uma pergunta que eu faço, como é que o Banco Bradesco tem um caixa eletrônico no Morro, na favela do Alemão e nunca estouraram uma bomba, nunca arrebentaram? Porque, né, é uma pergunta que a gente faz, porque esse banco patrocina toda a cultura, afro-reg, é... Tem sentido. Entende? Então, ele fidelizou uma parceria e consegue levar grandes projetos até a favela. O que que acontece? A criminalidade... ninguém... e aí tu vai no centro do Rio de Janeiro, São Paulo, estoura direto aqui, na nossa realidade, aqui, né, no interior, que estão estourando caixa pra assaltar. E lá, tá lá, não tem guarda, não tem segurança, não tem nada, eles podiam abrir aquilo o dia inteiro e não acontece. Porque eles entenderam que esse banco, essa instituição, levou a arte, cultura, salvou a comunidade, então eles protegem a instituição. É um negócio, assim, que tu pode ir lá a hora que tu quiser retirar, faz a experiência. Então, assim, ó, como isso acontece? Que mágica é essa? Na verdade, não é uma mágica, é um plano. A instituição entrou com um plano virtuoso e imagina se tu disser hoje, não, vamos instalar o Banco do Brasil na... não vão, não tem nem na rodoviária, caixa eletrônica aqui. Então, imagina a ousadia e o quão deu certo isso. Nunca aconteceu nada, não tem um registro de ocorrência. Então, pra te ver que a cultura fez a sua parte, né? Isso é impressionante, né? A gente vê que existindo conhecimento, existindo uma educação, os crimes são afastados. São. Grande parte, vou te dizer que a maior parte são afastados. Porque o artista tem isso, às vezes ele não é compreendido, ele é explosivo, né? A gente teve o como eu toco também, né? A gente teve um caso de um artista que entrou no camarim e muitos disseram, bah, deu pitino o cara, o cara se achou, porque o cara ficou esnobe e tal. E aí começaram a criticar esse artista, né? E dizendo, bah, mas o cara se acha, porque o cara, só porque o cara é famoso e tal, né? Aí eu peguei essa pessoa e eu ia acompanhar esse artista. Peguei essa pessoa, levei até a frente do palco, esse show foi em Bé e mostrei pra ele. Ele teve que se abaixar pra poder ver e subir, pra ver a dimensão do público que a gente tava lidando. Mais de 110 mil pessoas. Aí eu disse pra ele, tremeu a perna aí, né? Então tu imagina como esse artista se sentiu pra entrar o palco e ele é a voz, ele é a frente. Então aquela explosão daquele artista ali foi canalizada pra cultura. E se fosse pra outra coisa? Então relaxou ele, ele enfrentou uma plateia de mais de 110 mil pessoas, fez um show maravilhoso, foi aplaudido de pé, busy e tudo mais e saiu super relaxado com o dever cumprido. E aí aquela pessoa que tava criticando entendeu todo sentido, né? Então a arte, ela faz toda a diferença e os municípios que não tiverem isso vão ter que investir muito em polícia, em câmera, em tudo mais e não vão dar conta. E não nos esquecemos que pro político, pão em circo, voltamos aos antigos romanos, né? Pão em vinho em circo não existe revolução, né? Então tu dando isso pro povo, mesmo que voltando, aquela questão de Roma, tu dando pro povo reverte, pro próprio político. Eu acho que tem que ter essa consciência também, né? Eu tô sendo bem partidário, mas o político tem que entender o seguinte, né? A pessoa tá carente de cultura. Aquele que der cultura vai ter voto. Vai ter, vai ter. E a dimensão econômica, né Marco? Dimensão econômica. O que que seria, vou te perguntar um negócio, se a Europa hoje, com a crise mundial que teve, sem a cultura, sem o seu turismo, o que que seria Paris hoje? Como é que Paris não sofreu tudo aquilo que sofreu, por exemplo, né? Porque ela tem, ela tem o turismo, ela tem a cultura, ela tem a torre, ela tem o museu, ela tem um artista de rua, ela tem um artista no metrô, ela, e assim por diante, o teatro, dia e outurno. E aqui a gente não tem. Não temos. Então é proporcional, a violência vai crescer muito aqui, não tem como conter isso se a gente não entender, e o político não entender que a cultura faz a sua parte. E a cultura é no sentido amplo da palavra, né? A cultura. Hoje ninguém dá bom dia, isso é cultura. Fui, valeu, tchau, né? Cultura é dar um bom dia, é respeitar. O trânsito não tem, ninguém tem tempo, eu não sei porque que tanta gente corre hoje no trânsito pra fazer o que, né? Se tem três ruas da cidade. Então assim, ó, quando tu coloca um artista circense ajudando uma pessoa a passar na faixa de trânsito, tu ameniza isso, tu humaniza a cidade, porque aquele momento mágico que a pessoa assistiu na faixa, já relaxou. Ele não gastou com antidepressivo, ele não gastou, e assim por diante. Então a dimensão, não se entenderam ainda a dimensão disso tudo. Duda, tu vê como o tempo passa rápido em programas como esse, onde existe o interesse, tanto da parte pra aquele que quer trazer cultura pros nossos municípios, que é o teu caso, e tanto aquele que quer mostrar que existe créditos, existe órgãos que possam fazer e trazer o benefício pra aqueles que divulgam a arte, e eu entendo que essencialmente pode ser combatido o crime e a violência mediante isso que tu tá fazendo. Tu está de parabéns, e vamos pro nosso próximo programa, quem sabe tu esteja presente agora, com projetos que tu demonstre, assim que esteja, eu sei que tu tá fazendo em outras cidades, mas que mostre os projetos assim de forma prática, até em outras prefeituras, e que hoje não deu tempo. Então, caros telespectadores, é uma satisfação vocês estarem aqui, e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus